A Beatriz, a Beatriz, o ônibus da doação de sangue chegou. Ai, meu Deus do céu, amor! Ô, capitão, a gente tem tanto sangue no corpo, né? Acho que não vai mal doar um pouquinho assim pra quem não tem, né? Sabe as palavras, Caju. Você tá ficando um rapaz muito esperto. Até eu sei. Convívio comigo tá te fazendo bem, amor. Eu sei. Vai você na frente, capitão, que eu tenho medo dessas coisas. Oi, tudo bom? Eu vou tentar aqui? Olha, olha só, gente. Pra acabar com o monstrinho da dengue, tem que ser informável, meu povo. É, e ter atitude, porque a dengue só se propaga porque tem gente que não cumpre o seu papel. Oi, pessoal. O que foi, meu amor? O que você faz assim? Olha, se for sobre aquele assunto, não precisa... Não, não é senão, meu amor. Eu acabei de falar com o Pascoalete, tá? A diva vai desfazer a fusão entre o Múltipla Escolha e o Ernesto Ribeiro, simplesmente porque não tem como nos pagar. Isso implica que o colégio dessa vez vai realmente fechar as portas. Eu queria poder fazer alguma coisa pra ajudar a Débora, Peralta, mas eu tenho que ficar aqui parada. Não, não, mas você fez, fez bastante. Você sempre foi a melhor amiga dela, sempre protegeu a Débora. Não, você sempre protegeu até das besteiras que ela fazia, hein? Só ela saía prejudicada. Quando a mãe da Débora morreu, o pai se tornou o herói da vida dela. Imagina isso, ter o Félix como herói. Não é realmente, esse é um karma pesado pra qualquer um, né? A Débora chegou a me roubar uma música, Peralta, mas... Sabe o que eu perdoei? Porque eu acho que eu sou a única pessoa que conhece a Débora de verdade. No fundo, no fundo, eu sei que ela não é má pessoa. Cara, falando nisso, como é que ficou essa história aí? Você conseguiu uma gravadora nova? Não, porque você não pode sair prejudicada dessa história. Você não teve nada a ver com isso? Talvez, né? Não, meu filho, vai explicar isso depois que a lambança já foi feita. Jesus! Ah, Mário, esqueci de ligar esse trem. Peraí. Ué. Alô? Quem? Os donos não deram uma esperança assim, assim não, diretorzinho? Vai acabar, acabando desse jeito? Ô, Montanhas, ô, meus queridos. Como vocês acabaram de constatar, essa situação difícil já vem se arrastando há algum tempo. Só que dessa vez, a decisão é definitiva. Assim que terminarem as provas de final de ano, é o fim do múltipla escolha Ernesto Ribeiro. Esperanto, se prepara que você vai ficar bege, bege, rosa, meu filho. Você não tem noção do que acabou de acontecer? Um mega empresário que gerencia a carreira de 10 entre 10 as maiores superstars do mundo acabou de me ligar e quer marcar um encontro pra conversar comigo. Ô, minha morena, vem cá, me dá um abraço. Eu tô te falando, eu não te falei. Que coisas boas acontecem, eu não falei. Aí, ó, se eu tiver esse seu sorrisinho já todo, eu tô bem. Tô bem já. Não, 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 eu não posso rir. Meu Deus do céu, minha amiga tá ali, ó, passando por um estado grave, sabe? Quase à beira da morte, eu aqui rindo, preocupada com a minha carreira. Que que é esse que tipo de pessoa sou eu? Helena, vem cá. Calma, olha só, você tem um coração de ouro, fica tranquila. Eu vou te falar mais, hein? Você merece tudo de melhor que essa vida pode te dar, sabia? Ai, Peralta, a Débora tem que sair dessa. O que que eu faço? O que que eu faço? Que isso, Adriana? Não se preocupe por isso, nem se culpe, viu? A vida é assim mesmo, não é? Obrigado por ter me avisado. Tchau. O que que foi, Joaquim? Por que que o André não te ligou? Más notícias. O colégio vai mesmo fechar. Ah. Bom, já era esperado, né? E lá vou eu começar tudo de novo. Ai, meu Deus, eu já perdi as contas de quantas vezes eu fiz isso na minha vida, Joaquim. A não ser que a gente ache o colar de diamantes que o Félix tá atrás. Como, meu amor? Esse colar já virou uma ilusão, um sonho que eu tenho que esquecer pra acordar pra realidade, Joaquim. O que é que você tá pensando em fazer? Recomeçar. Com garra, com coragem, vou recuperar tudo que me foi roubado. Comigo ao seu lado, não se esqueça. Claro. Perdi o trabalho, perdi os estudos. Só não perdi a minha, porque nem isso eu tenho, é pior ainda. Desgraça. Meu beato padrinho, cadê a minha sorte, filho? Cadê? Não, mas eu sei que tem alguma coisa muito boa guardada pra mim, eu tenho certeza que tem. Mas diz logo o que é que eu... Ah, não, mas... Se o pai não perdeu, você também, meu Deus do céu, não. Como é que eu vou fazer pra... Que isso? Virgem, mas... E aí, doutora, a Débora vai sobreviver?